Um jovem foi detido por furto na cidade de Campo Mourão. Segundo informações, mesmo sem ter dinheiro algum, ele tentava fazer compras. Funcionários desconfiados acionaram a polícia militar, que foi até o local e o prendeu por furto. Bom, isso é o que a polícia afirmou, já que o jovem detido diz estar no seu direito, já que foi Deus quem lhe mandou comprar roupas novas. Ah, e ele na verdade não é um humano, e sim Zeus. Eu sou Zeus, luz, para salvar aqueles que creram no meu nome. Por que você foi detido, foi conduzido aqui para a delegacia? Eu sou bichado, sou bichado, sou bichado, porque Deus mandou eu subir lá e me vestir, me vestir para ficar bonito, né? E comprar umas pratas, uns ouros, jogar no pés-pôs. Você entrou na loja e estava vestindo algumas roupas, é isso? Estava vestindo, de casa, sou bichado, sou bichado, sou bichado. Não bastando para ele ser uma entidade divina, ele teria em sua conta cerca de 222 milhões de reais para gastar. Porém, a polícia militar não a entendeu de quem se tratava, ou melhor, conforme ele mesmo disse, não era a polícia, e sim uma legião de demônios. Só que eu tenho 222 milhões na minha conta, nós temos, por aí que caçou a xaracasa. E comprar no dinheiro ou no cartão? Comprar, comprar no dinheiro. 100 mil reais, vou fazer uma festa. Por que fica a sua compra? A minha compra ia ficar 400 reais, ia dar mil reais para cada menina daquela. Ia não, vou dar. Para cada menina daquela. Porque a polícia não entendeu e acabou te prendendo. Não é que a polícia não entendeu, é a legião de demônios que encarnou isso. De caixa a xaracasa. Esta matéria foi colhida e exibida por programas policiais da TV Carajás de Campo Mourão. Uma vez estivemos na terra como o pobre, Uri xare xararás, como o andarino, Serega xare caranassarás, Só que agora viemos nos lados que são nós. Uri xará xarás, Eu matarei aqueles que são do satanás. Eu mesmo que estou aparecendo agora, matarei. Uri xaragabás, Para mim não existe polícia. Uri mas suriri xarabás, Pode levantar o mundo inteiro contra mim. Todos a legião de demônios. Hoje vocês vão ver lá dentro da cadeia, O que eu vou fazer com vocês, Uri xaragabás, Hoje nós vamos brincar lá dentro. Uri xarabás, Espera tudo lá. E aí, vai encarar? Só que agora, legião, Vai que lá, Agora, 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 Masu de Parás, Uri xaragabás, Uri xaragabás, O que é isso? É um ritual? Esse daí, Tremo o inferno inteiro, Quando o cara, Masu de Parás, Uri xaragabás, O que é teu nome? Luz. Quais anos você tem, Luz? Eu tenho 17. Você é menor ainda? É de menor. Só que agora, Eu sou de maior já, né? E agora? Agora é viver a vida, E salvar aqueles que são nossos, né? Aqueles que não quiser compromisso comigo, Eu vou matar. Eu mesmo vou matar. Quem você vai matar? Vou matar. O Uri xaragabás, Aquele que Deus manda. E não adianta, Pode levantar todos esses policiais Que tem no mundo aí, Vamos ver se isso aí tem mais poder que o nosso. E aí E aí